Música Fala aí meus dofus mafuzinhas, aqui quem fala é o Inetro e bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez é uma série nova, que na verdade é antiga, que eu não sei Era a série chamada Escola da Sorte, que é uma série que temos três caminhos Cada um deles com um tipo de Luck Block Uma Luck Block do azar, uma da Sorte e uma Luck Block mais ou menos Então vem da sua Sorte qual Luck Block você vai pegar E o seu objetivo é chegar no final primeiro que todos os outros Basicamente isso, e um pode atrapalhar o outro, óbvio Eu já tô aqui pra me ajudar, pra me ajudar não, pra me atrapalhar Spock, fala Spock Opa, eu só vou te falar um negócio, tira esse cara de perto de mim Esse cara não, faz respeito aqui Eu vou quebrar o Spock, comece o mapa aí, eu vou quebrar o Spock Vamos logo então, faz o seguinte já, já pega teu caminho Vai lá, deixa vocês ir primeiro, quem vai? Vai, 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 vai ser humano Vermelho Ó, vai vir o amarelinho, ó, fica vendo Caramba, véi, como assim? Eu sou azul Não, isso aqui pra mim é azul, mano Tá, vou, pega seus baú aí, cada baú tem um tipo de item Porque hoje o tema é Digimon Então tem itens do Digimon Cêsês mandaram, cêsês manjar de Digimon Véi, quem manjar de Digimon pode vir com duas ara aqui que vai ganhar Certeza Eu manjo Digimon Cê manja? Pô, vai, cliquei em jogar aqui já, cada um pro seu lado Eu vou pro meu azulzinho, um, dois, três e valendo, vai, que começa? Vamos lá, mano, tomara que o meu não se... É, começa, tem cada pro player nesse mapa, né, a galera já não tá vivo mais Eu não acredito, eu já morri Ah, não, o que isso? Mano, o que é isso? Como assim? Pô, eu tô gripadaço, véi, pelo amor de Deus Que isso? Tá dificuldade, né, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Meu Deus do céu Mano, o que que aconteceu aqui, véi? Mano, apareceu o quê, velho? Ô, apareceu um Wither que quebrou meu parkour e acabou com tudo aqui Que quebrou com minha vida Isso é musquinha de bater, ó Ah, eu não tô ouvindo, eu não ouço musquinha no Minecraft Nossa, que hip Ah, tem nem que tem que me atrapalhar aqui Musquinha de bater, caraca da hora Ah, não! Velho, na moral, na boa Nossa, eu fiquei mais Parkour, velho, mano Eu vou fazer parkour, caramba Eu quero ver eu fazer parkour, vai quebrar nada Não, 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 não tem problema, velho Não tem problema, não é possível Mas essa musiquinha tem fim, não? Que música? Eu queria a música, eu queria a música Ah, mano Que merda, mano, eu não escuto música Só vocês que estão escutando Eu tô aqui boiando Mano, eu tava escutando uma música de uma aventura aqui Não, mano Ah, eu caí, mano Alguém tem uma explosão Nossa, eu já tava vendo, você tá ferrado, mano Eu não tenho mais parkour Você tá muito ferrado, velho Você tá muito ferrado, mano Você tá muito ferrado Que isso? Que isso? Que isso? Isso aqui, ó Isso aqui, ó Que isso? Nossa, ah, não Ah, não, não, não Você tá brincando com fogo, velho Sai daqui, gigante Você não me conhece Oh, o Spock tá um monte de boa passando Agora que eu percebi Mano, não tem como passar Eu tô sem bloco Ah, não, velho Ah, não Não O Spock tá na frente Vamos sair, vamos sair Tá falando, eu vim pra ganhar Que isso, mano? O Ender Dragon! O Ender Dragon! Ô, vamo focar o Spock, vamo focar o Spock, véi. Mano, eu pulei pra ele do Spock, né? Não, para com isso, galera. Cês tão vendo o complexo. Aaaaah! Eu tô com o ziquinho! Nossa senhora! Eu não sei, véi. Eu não sei, véi. Eu não sei. Cê destruiu tudo. Vamo passar aqui no game mod. Passa aqui no game mod. Ô, parou, sério, parou de zoar. O Spock tava na frente, véi. Quero ganhar essa porcaria. Olha lá! Não! Nossa, véi, cê tá muito ferrado! Eu não acredito, mano, que cê fez isso, véi. Olha o Spock aí também, ó. Nossa! Mano, o JP, ele joga sujo, mano. Ele joga muito sujo, véi. Mano, eu não tenho mais porcaria pra fazer. Nossa, tá muito ferrado. Cê tem sorte, mano, que não tem como estourar a Bad Rocks. Se não é estourar a Bad Rocks tudo. Vou fazer questão de achar um item que buga na Bad Rocks só pra eu estourar a sua, véi. Ah, foi mal. Entendeu. Ah, eu caí, mano. Entendeu. Não, foi mal, foi mal, foi mal. Foi sem querer. Nossa, foi mal, velho. Foi sem querer de novo. Mano. Tem umas coisas aqui que eu não sei. Minha nossa senhora, eu só tenho azar, véi. A gente pode invadir o lugar do amiguinho? Nossa, pode fazer o que cê quiser, mano. Pode sambar aí, se for pra atrapalhar o... Se for pra atrapalhar o JV. Tá atrapalhando o JV? Opa. Não tem como continuar o mapa. Ah, não. Quebrado, quebrado de novo. Mano, essa aqui é a melhor série, véi. Que cê passa dor de cabeça jogando isso aqui. É pra passar mal isso aqui, véi. Não é possível. Isso aqui tem que ser chamado de... Ah, é o Ender Dragon, mano. Pô, não dá pra passar, mano. A merda é que não tem como matar o Ender Dragon. Mano, a merda é que o JV tá aqui. Mano, a merda é que o JV tá aqui. Pô, louco. Alviva. Alviva. Esse xingamento alviva esse aí. Na hora, chica. Briguei com ninguém. Nunca desfilei com ninguém. Nunca tive problema com ninguém. Pena que não conta a morte, véi. Pena que não conta a morte. É, você vê o tanto que eu ia morrer aqui. Mano, eu já morri mais que você, véi. Eu garanto isso. Juro por Deus. Pô, a merda do JV é diferente do nosso, véi. Ah, fazer o que, né? O YouTube é grande e eu tô pequeno. No louco, no louco. Come isso aí, Spock. Eita! Olha isso aqui mesmo. Peraí, como é que eu passo agora sendo... Ah, tá. Mano, eu morri de queda em mim mesmo. Como é que eu mato assim mesmo a mim mesmo? Nossa, é que você é ruim. Você não quer a resposta. Porra! Isso aí, ele é ruim. Vai fazer o que? Qual a resposta? Carregando um jarro de veneno na minha mão. Calma, calma, calma aí. Calma aí. Nós é amigo. Peraí. Mano, eu tô tão comendo. Cadê? Eu tenho poção de cura, não? Alguém me dá pra quando tu foi. Eu também não tenho, véi. E meu parkour tá zoado, não tem como eu passar. Pene. Pene. Fica parado, fica parado. Fica parado caramba, véi. Não vai ficar parado, não. Não vem pra cima de mim, não, mano. Joga teu jogo aí. Tô louco. Joga meu jogo aí. Peraí. Faz teu jogo aí, moleque. Isso aqui eu quero ganhar. Eu não vou perder isso aqui nem ferrando, mano. É sério. Pô, vocês colocaram bagulho só de azar no meu, mano. É, então. Então no seu caminho é do azar. Aí eu já não tenho culpa. Nossa, que pilantra, véi. O cara tá tentando me matar. Sai, JV. JV, eu não quero mais quebrar isso aqui, véi. JV, olha lá o cara. Eu sei que é azar, véi. Ó o cara me chamou de JV, tá com medo, JV. Me matou de novo, mano. Ah, você aqui. Ah, cara de novo. Parabéns. Ele me matou com onzas. Cê tá ferrado, véi. Cê vai passar mal na minha mão agora, JV. Agora você vai passar mal na minha mão, mano. Eu vou fazer questão de focar. Não dá questão pra mim, não, velho. Por favor. Eu juro por Deus. Por mim o Spock pode ganhar tranquilo, véi. Eu só quero te matar. Pessoal, na boa. Eu só quero ser feliz. Nossa, eu te matou. Eu tô mega feliz já, JV. Ah, porque... Eita. Ah, não, velho. Ah, não. Começou. Me matei. Vou voltar aqui agora. Cadê? Cadê esse? Nossa, o Ender Dragon quebrando tudo. Olha os nego, tem Enderpeel. Eu acabei de ver um flutuando ali. Ah, velho. Ah, velho. Tem um Ender Dragon aqui, velho. Quem spawnou isso aí, velho? Ah! Não fui eu, não. Da hora que o Ender Dragon não sai da dificuldade. Ah, mano. Eu juro pra você. Eu tô tentando. Eu tô tentando jogar sério, mano. Só que não dá, velho. Se esse mapa foi sozinho, eu terminava em um minuto. Ah, terminava sim. Quero ver. Meu caminho é zoado, velho. Meu caminho é azar. Nossa senhora. É que o teu caminho é do azar. Esqueceu que eu falei? Que cada um tem um tipo de caminho. Um é da sorte, o outro é do azar. Outro é mais ou menos. É legal, velho. Não, é. Lógico que é legal. Ah, não, velho. Eu pulei e morri. Peraí, peraí. Peraí, Spock, o seu é do azar? O meu não é da sorte, mano. O meu não é da sorte. É tipo mais ou menos. Então quer dizer que quem tá com o da sorte é o... É o JV. É. Ele não ganha ainda. Ele não ganha. Ah, não. Eu tava brincando pra achar que vocês ganhassem, tá ligado? Aí agora acabou. Você pegou azar já, JV? Hã? Você pegou azar? Bastante, um pouco. Ah, só jogar você já é azar, né? Mas tá... Esse cara, esse cara. Nossa, mano. Peraí, tem que fazer um negócio aqui. Não. Peraí, tem que fazer um pouco de sorte, ele pode vir azar, entendeu? É. Ah, não. Mas que bosta. Eu vou morrer, eu vou morrer. Nossa, eu tô vivo ainda. Jesus Cristo. Que isso? Ah, Golden Apple. Nossa, que top! Nossa, que top! Nossa, agora não morro mais. Ah, eu caí. Agora não morro mais. Agora não morro mais. Agora não morro mais. JV? Eu tava perto do baú, velho. Ah, não. Eu tava de boa. Eu tava de boa. Na moral, eu tava de boa. Eu tava de boa. Eu tava de boa ali. Eu te falei, mano. Eu vou te focar. Não adianta. Você pode estar de boa. Você pode estar de boa. Você pode estar o que você quiser, velho. Você não ganha. Você não ganha, velho. Eu caí de novo, mano. É o que? Tá falando o que é com o Spock, hein? Você quer parceria com o cara? É isso? Oh, Spock. Mano, eu faço parceria com o que é um que não deixa eu cair, velho. Não, pera aí. Não tem parceria aqui não, vai. Cadê um fugir? Não! Ele me matou, velho. Eu matei não, velho. Foi a arma. Você tá ligado? Você colar aqui, eu vou te matar. Ah, mano. Não vou colar, né? Vou passar daí. Você colar aqui, eu vou te matar. Eu tô fazendo questão de fazer bloco por bloco meu parkour. Só prestar atenção em você. Oh, cara. Que isso. Nada de você, velho. Ah, é o dragão, mano. Mano, é sério. Mata esse dragão, velho. Ah, não tem como matar esse dragão, não, rapaz. Você não tá deixando eu fazer o primeiro pulo, velho. Ainda bem que o meu parkour é todo construído. Eu tô chegando no final já, enquanto vocês estão falando aí. É o primeiro pulinho, velho. Não, não, não. Sai daqui. Sai daqui. Nossa senhora, veio um bicho aqui, velho. Ah lá. Ah, meus aqui bloquei. Pior, velho, esqueleto. Meus aqui bloquei tudo azar, mano. Mano, é sério. Eu tô fazendo um parkour, eu morro de queda. Assim, queda. Sabe queda? Pessoa anda em queda. Sério, quem fez esse mapa aqui que mata de queda, velho? Oh, o certo era o mapa não matar de queda, tem command blocks, é tudo bonitinho. Mas vocês favelaram, o nego explodiu os parkouros. Não pode deixar a arma explosão. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Na moral, na farsa. Oh, pisse, pisse, pisse. Pisse, pisse. Pisse. Pô, eu pedi pisse, eu pedi pisse. Toma o pisse agora. Toma o pisse aí. Pô, cadê o JD, mano. Que eu não acho ele. Meu amigo, você não sabe onde eu tô. Mas por que ele me mata com um hit só? Sei lá, mano. Ah, porque? Que porcaria ele é o quê? Pessoas tem habilidades. Habilidade de pesqueiro. Tô louco, pesqueiro ainda. A habilidade é Bahia, velho. Tô louco. Agora eu não tava usando arma que mata, velho. Esse cara é um gênio, mano. Tô puladão. Olha isso. Nossa. Uuuuh. Destrui tudo o parkour no JV. Nossa. Ó, amigo. Eu queria tá aí pra ver, mas não tô não, beleza? Quando tiver aí voltando aí. Pô, leva a mão não, viu? Mas enquanto isso aí eu tô ganhando. Tá no meu caminho de volta na vitória aí, eu te mando um abraço. Mano, cadê o Inê, velho? Cadê o Inê? Mano, o Inê pegando item. Eu morri de queda. Eu vou morrer, morri de queda. Cadê o Inê? Ô, cê, ô, cê, ô, cê. Pode dar esse palponte na frente? Senão não vai conseguir fazer nada. Pode, pode. Os dois dar esse palponte na frente. Dá esse palponte no lugar que vocês quiserem. Beleza, beleza. Dá onde quiser, peraí. Ah, não, não. Só não pode no final. Tem que quebrar todos os Lucky Blocks pra ganhar esse aqui. Mano, não precisa, mano. Ah, mano, que bosta, velho. Eu não acredito que eu morri. Eu morri no final, mano. Ué, eu tô aqui, né? Nossa! Nossa senhora! Nossa, mano, você vai queimar, velho! Cê não vai sair mais de spawn, velho. Cê não vai sair mais de spawn, velho. Cê não vai sair mais de spawn. Deixa eu ter um spawn. Cê não vai sair mais de spawn. Eu vou fazer o meu caminho de obsidian. Não vai ter como você destruir. Mais do seu, cê não vai sair mais não. Isso, vai. Pode destruir, vai. Tenta. Ô, é uma bola. Mano, estourou tudo, velho. Ô, cadê o Spock, mano? Sumiu de novo? Tô tentando pular aqui. Relaxa que a natureza cuida aqui, fi. Tá dando meio chingando mal ainda, Dragon. Pior. Nossa, ele tá lá na frente, ó lá. Ó, se liga. Mano, 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 mano. Mais de Deus isso aqui, velho. Eu tô acertando ele daqui de cima. Não, não, sai! Eu tô sabendo ali, ó. Ó lá. Peraí. Peraí, vamos fazer uma coisa de paz. Pô, ele tá me atirando! Falou, Spock? Mano. Falou! Ô, onde o spawn dele tá lá? Ele colocou spawn ali no final do parkour? Os dois colocou ali? Ah, quer dizer que você tenta matar isso? Ah, você quer tentar matar mesmo? Mano, destruiu meu mapa, ok? Ah, foi o Spock. Ah, lembrei agora. Quer tentar matar mesmo? Tá bom. Eu? Morri, morri. Tô base. Vou lá matar, vamos. Ele tá jogando sério, ele tá jogando sério, mano. É, ele tá nervoso, ele tá pistão. Tá atirando. Aqui é a seriedade. Eu não vou mais morrer. Nossa senhora! Ô, falou, boa sorte pra vocês aí, mano. Dá vontade de ficar com 10 horas aí e pode dar vocês. Olha o tanto comando que você deu que você não vai cair. Ô, vai derrubar o server, velho. Meu PC não aguenta não. Vai explodir os bagulhos. Aqui, ó. Calma. Calma que o negócio aqui tá... Tá ficando galudo. Ah, morri! Calma, calma. Tá ficando aí, mano. Ô, tá da hora a discussão de vocês aí, mano? Tá da hora, tá da hora. Tá da hora. O cara tá lá passando. Mano, é sério. Ô, desculpa. Tá, Inê. Desculpa o quê? Nossa, mano! Não acredito que você fez isso. Você não fez isso, mano. Você não fez isso. Ô, isso aqui não pode, não, velho. Você não fez isso. Olha como você vai chamar de conserto. Você não fez isso, velho. Você não fez isso, velho. Você não fez isso, velho. Você não fez isso, mano. É zoeiro isso aqui, velho. Não, não, não. Eu tava zoando, eu tava zoando, Inê. Eu tava zoando, eu tava zoando. Eu tava zoando. Nossa, eu vou te caçar, velho. Ô, você pode roubar, mas eu não roubo, não, rapaz. Você pode roubar. Eu tô roubando, não. Que ladrão agora. Matei o JB. Matei o JB. Isso. Boa, boa, Spock. Boa, Spock, boa. Isso. Ah, vou morrer. Nossa, o cara dá uma testa no zumbi. O zumbi só dá uma. O Inê, e aí, Inê? Foi mal o Inê. Ah, você ali na frente? Tá, mano, não dá. Galera, já tamo aqui com cinquenta minutos de vídeo. Olha. E a gente não consegue ganhar do negócio. O vídeo vai fazer quarenta. Nossa, que pilantra. Ele não morreu como? Ah, agora você morre. Eu voltei, meu spawn point tá aqui. Pode dar spawn point aqui não, né? Ah, ah. O seu spawn point tá aí na frente. Ô, spawn point. Ô, spawn point. O spawn point. O spawn point dos dois tá na frente do que o meu? Ô, se liga só. Mudei meu spawn point de lugar, firmeza? Sem problema. Sem problema. Foda não, foda não. Como o de vocês tava mudado e tal. Eu decidi lá. Vamos quebrar um look block. Mano, esqueci um look block lá atrás, velho. Esse look block vai quebrar não. Quebrou. Aí, valeu. Ah, mano. Não gosta de parkour não, velho. Ah, mano. Eu tô só dando risada aqui dos negros caindo do meu lado. O JB, o JB tá te focando? Ah, mano. Ah, relaxa. Pessoal, como é que eu faço? Eita, explodiu aqui minha ilha. Que isso? Relaxa, spawn point. Você vai ganhar, spawn point. Você vai ganhar, mano. Confio em você. Você vai ser o primeiro a chegar, velho. Você vai ganhar. Ah, Spock tá aqui no meu lado pra eu explodir. Por isso que eu não morri. Oi, só pra avisar. Não tem, não tem segundo nem terceiro lugar não, viu? Só o primeiro. Só pra... Ninguém liga aqui. Tanto é a competição. Ah, não. Spock. Ah, não. Spock. Creepers. Oficial, por favor. Oh, pessoal. Oh, dá uma olhadinha no chat, hein? Não, não. Dá uma olhadinha no chat, hein? Não adianta. Já cheguei. Já ganhei. Vamos até pegar game mod aqui. O eneno ganhou. O eneno ganhou. O eneno ganhou. O eneno ganhou. O cara não te merece, não. O cara não merece. Ah, tá tentando acertar eu, velho? Você tá de game mod, mano. É óbvio. Eu já ganhei. Eu posso usar game mod. O eneno ganhou, o eneno ganhou. 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 Vem cá. Dá game mod aqui pra fazer um teste com esse poção. Deixa eu ver se ele é muito ruim. Taca lá aí. No game mod. Pega lá. Na concentração os caras estavam acalhando tudo. Ah, eu taquei em mim mesmo. Sou muito fofo. Mas enfim, eu quero o vídeo de vocês. O que importa é o que? É quem ganhou, certo? O eneno ganhou, galera. E quem ganhou? Pera aí, quem ganhou? Quem ganhou. Ah, tá bom. Não, só pra deixar bem claro mesmo. Só pra deixar bem claro aqui. Ele tá se vangloriando, velho. Tá bom. Ah, fica assim não, velho. Na próxima vez vocês ganham. Só tem mais chance. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado, galera. Até o próximo vídeo dessa série aqui que nem Deus sabe o nome. Mas, beleza. É isso aí. Caso tenham gostado, deixe o seu gostei pra mais episódios. O canal do JV e do Spock na descrição. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Abraços e falou. Tchau. Falou.